Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, voltei, voltei, como diz o interior, aqueles povo do interior, né, voltei. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua noite de sono, o domingo está acabando agora, e nós estamos entrando na segunda-feira, e nesse meio aqui, nesse espaço, entra a nossa oração, para agradecer o dia que se finaliza e para orar e abençoar o dia que se inicia. E eu vou pedir a Deus para te dar uma noite de sono maravilhosa, abençoada, você vai orar junto comigo, tá bom? E certamente Ele te dará uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Essa semana será uma semana de portas abertas, crie nisso, irmão. O pastor teve um sonho, contou para mim, eu contei para vocês na live aqui, eu creio que essa semana vai ter bênção chegando aí na tua vida. Se prepare para dar o testemunho, para glorificar o nome de Jesus, é mês de portas abertas, é o mês do efatá, é o mês do túmulo vazio, amado. É, olha a frase, se o túmulo está vazio, é porque a porta abriu. Se a porta abriu, é sinal que Jesus saiu, e se ele saiu, é sinal que ele está abrindo todas as portas, amado. Confia no Senhor, tá? Por favor, compartilhe agora essa oração aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para abençoar os demais que você conhece, tá? E da forma certa que você tem que se inscrever no canal para receber as notificações, é clica no sininho e depois na palavra todas, tá bom? E depois, ó, não esquece de deixar o like, toca no joinha lá e deixa o like para abençoar o canal, o canal crescer aí, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, tá? Pega aí o seu copo com água e vamos orar, né? A melhor coisa que a gente faz é orar e pedir a Deus que prepare uma mesa na presença dos nossos adversários. Essa semana, amados, essa semana vai ter óleo sendo derramado na sua cabeça, o som de Deus, tá? Os inimigos vão olhar você sentado na mesa, como fez Davi, né? O profeta falou, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Todo mundo querendo sentar na mesa, todo mundo querendo óleo, né? Para ser ungido a rei, mas Deus falou, não, o meu servo ainda vai chegar aqui. Quando ele chegar, aí todo mundo vai poder sentar. E diante deles, Davi foi ungido e consagrado e tomado pelo Espírito Santo. E se tornou rei de Israel, o maior, irmão, maior do maior. O maior rei de Israel foi Davi. Tanto que até hoje ele é homenageado lá em Jerusalém. Tem um túmulo dele lá que recebe milhões de visitações ali mensalmente, anualmente. Para agradecer a Deus por ter dado um rei tão abençoado para aquele povo, né? O rei Davi. José, esposo de Maria, que teve Jesus, né? Ele fazia parte da genealogia de Davi. Ele é a raiz de Davi. Jesus é a raiz de Davi, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero aqui, meu Deus, te agradecer pelo final de semana que o Senhor nos deu lindo, maravilhoso, Pai. Obrigado, tá acabando agora o domingo e começando agora a segunda-feira. E eu quero consagrar a segunda-feira ao Senhor. Abençoa a nossa segunda-feira. É, nos dá um dia maravilhoso, abençoado. Desfaz todos os planos e projetos do inimigo, Pai. Eu te peço isso. Vai à nossa frente e nos dá uma transição de dia, uma noite de sono abençoada. Eu te peço isso. Consagra a nossa saúde, a nossa família, a nossa vida financeira, o casamento. Pai, abençoa todos. Eu declaro isso. A bênção do Senhor e portas abertas em todas as áreas. Nós estamos vivendo essa campanha, meu Pai. Com a nossa alma, com o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Abre portas para todas as suas ovelhinhas, para que elas possam te glorificar. Unge a cabeça delas. Prepara uma mesa na presença dos adversários dela. E o cálice delas vai transbordar.